Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo da conta digital Next, tá? Pra quem não conhece, é uma conta digital do Banco Bradesco. Mas, então, vamos lá. Hoje estamos aqui pra responder a mais uma pergunta de mais um inscrito, que é o Leandro Franca. Ele perguntou o seguinte, minha mulher perdeu a senha do e-mail cadastrado no Next, o que ela faz para tirar o dinheiro da conta? Então tá, aqui deu pra entender que ela perdeu a senha da conta e não consegue recuperar a senha porque para recuperar a senha você precisa do e-mail da conta. Eu fiz até um vídeo explicando, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá? Como que você recupera a senha da conta, tá? Pra isso ela precisa do e-mail cadastrado. É que foi, pelo que deu pra entender, foi isso aqui. Então, como ela não tem o e-mail mais cadastrado, não tem como ela recuperar a senha pelo aplicativo. O que ela vai ter que fazer, Leandro? Ela vai ter que ligar no banco e atualizar o e-mail com o atendente. Depois que ela atualizar com o atendente o e-mail, ela pode fazer o processo do vídeo que eu vou deixar na descrição aqui, que é de recuperação da senha da conta, tá? Que vai dar certo. Mas de todo jeito, se você tem um e-mail novo e ainda tem acesso à conta e quer trocar o seu e-mail, esse vídeo aqui, vou explicar nesse vídeo aqui agora, tá? O que você faz? Já logado na conta, venha nessa engrenagem aqui, meus dados, e venha nesse lápis aqui, ó, ao lado do e-mail. Aqui você vai apertar nesse X aqui, vai apagar o e-mail que está aqui, o e-mail atual, e vai digitar o seu novo e-mail. Feito isso, vai pedir pra confirmar novamente o e-mail. Vou enviar um código pro seu novo e-mail que você acabou de digitar, e você coloca ele aí. E pronto, novo e-mail cadastrado com sucesso, espero que tenham gostado do vídeo. Caso não seja inscrito, se inscreva, deixa o like, fique com Deus e fui.